Para começar a comparação, o LG K52 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o K52 tem tela infinita de 6,6 polegadas, HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S, temos display de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do K52, vem a câmera principal quádrupla de 13,5,2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K52 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S veio com iOS 9 e processador Dual-Core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o K52 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o iPhone 6S conta com bateria 1.715 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K52 são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. E os destaques finais do iPhone 6S são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, o design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel, para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho